Olá amigos da TVCBH de Belo Horizonte, da TV Sete Lagoas, da TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Estamos abrindo mais um Sons de Minas, o programa do Artista Mineiro, hoje em parceria com as TVs comunitárias de Sete Lagoas e de Conselheiro Lafayette, onde este programa será exibido. Aqui em Belo Horizonte você pode assistir a nossa programação no canal 6 da NET, no canal 13 da OI ou em qualquer parte do mundo pelo nosso site tvcbh.com.br. Em Sete Lagoas, canal Acabo, canal 9, TV Sete Lagoas e em Conselheiro Lafayette, pela primeira vez, está chegando aí o nosso programa em uma parceria que temos certeza de irá trazer, de agregar muitos valores daqui de Sete Lagoas e de Conselheiro Lafayette. TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Sons de Minas é um programa feito pelo próprio artista. Se você é artista e quer se apresentar aqui em nosso programa, é só se inscrever através do nosso site tvcbh.com.br. É o que aconteceu com o nosso convidado de hoje. E hoje nós vamos de sertanejo. O espaço aqui hoje é de um cantor e compositor sertanejo, o Giovano Nunes. Tudo bom, Giovani? Beleza. Beleza. Essa viola hoje vai ter que falar, hein, cara? E vocês vão ter que afinar um pouco os ouvidos aí porque o rapaz canta do gogó. Vai cantar, vai cantar botando o som que não vai precisar nem de amplificador para chegar até os seus lares. E ele cantará hoje acompanhado do Augusto. Tudo bom, Augusto? Joia, beleza. Muito bem. Então é o espaço que abrimos para um cantor sertanejo que vai apresentar músicas autorais e músicas de sucesso sertanejo. O que é que vem aí na sua primeira apresentação? Isso aí, Augusto, a gente não está fazendo a música do José de Camargo e Luciano, né, Augusto? Bora. Bora? Ok. Tem que ficar comigo? Bora! Olha em seus olhos, sinto o coração bater, moro infelizado, vontade de ver, porque eu te amo, porque eu te amo. Uma luz de fogo em meu corpo sem queimar, um monte de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo. Eu quero ficar do seu lado, fonte de amor, meu pecado, eu quero você todo dia, com a chance pra dizer, eu te amo. Vem ficar comigo. Vem ficar comigo. Vem ficar comigo. Vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, com a chance pra dizer, eu te amo, porque eu te amo. O rolo de fogo em meu corpo tem queimar Louro de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Eu quero ficar do seu lado Ouvir de amor meu pecado Eu quero você todo dia Com a chance pra dizer Eu te amo Oh, vem ficar comigo Oh, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar Nunes e Augusto, se apresentando em qualquer palco aí, certamente vai levantar a galera. O Giovanni Nunes já tem um CD na praça aí, ó, Pega, Aperta e Prende. O Giovanni, esse é o único CD? Qual é? Ok. Quase só músicas autorais. São sete músicas autorais aí, que é a Pega, Aperta e Prende, que é de iniciais mesmo, né? Tem a Piriguete, tem Hoje Estou Te Amando, que é uma música também que todo mundo está curtindo. É uma música romântica, um certamejo romântico, mas o povo está gostando. Você está nesse ramo há muito tempo? Está cantando aí, está nas estradas? Tem, tem bastante tempo. Inclusive, eu fiquei dez anos sem mexer com a música. Agora que eu voltei, tem dois anos e meio que eu voltei com a música. Então você começou criança? É, já comecei bem criança. Tocava instrumento, igual o teclado, o teclado fui passando por uma coisa, a outra para me chegar a esse ponto sertanejo. Até rock, já fui roqueiro também. Parou dez anos, aí voltou com toda a força. Voltou com toda a força. Com a música sertaneja. Isso. E hoje você faz dupla aí com o Augusto. O Augusto, ele é uma parceria minha, que ele é da banda, né? Aí todas as apresentações, o Augusto está comigo, mas é Giovanni Nunes mesmo. Aí o Augusto está sempre comigo, acompanhando. Ok. Você está estreando, quer dizer, um novo Som de Minas, porque hoje nós estamos fazendo Som de Minas em parceria com a TV Sete Lagoas e com a TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Estamos estendendo aí, já que por enquanto as nossas veiculações são apenas a cabo ou pela internet, tá? Você pode mandar aí para seus fãs, seus fãs, seus amigos, parentes aí, o nosso e-mail ou o seu para assistirem. Quem não estiver nestas três cidades, pela internet, a qualquer tempo pode ver este programa, porque depois da sua estreia ele vai para o YouTube, ok? Muito bom. Então, e se você quiser participar também do programa, faça como ele. Inscreva-se pelo site tvcbh.com.br. Brevemente teremos aqui apresentações de artista de Sete Lagoas e de Conselheiro Lafayette. Bom, vamos à segunda apresentação do Giovanni Nunes. Vem de quê? A gente vai fazer uma música, hoje estou chamando, que é a música lenta do Giovanni Nunes. Vem de quê? É impossível não te querer, os teus lápis eu quero beijar, pra matar a sede desse amor que me satisfaz. Veja o teu corpo colado no meu, esquece o amanhã, hoje é você e eu. Veja os teus lápis, o suor derramando, esquece o amanhã, hoje eu estou. Estrelas vão brilhar no céu de madrugada, nos teus olhos me diz estar apaixonada. Veja o beijo, o suor derramando, esquece o amanhã, hoje eu estou te amando. Teus olhos tem a chama do amor que me atras, teu perfume me alucina que me faz gostar demais. É impossível não te querer, os teus lápis eu quero beijar, pra matar a sede desse amor que me satisfaz. Veja o teu corpo colado no meu, esquece o amanhã, hoje é você e eu. Veja os teus lápis, o suor derramando, esquece o amanhã, hoje eu estou te amando. Estrelas vão brilhar no céu de madrugada, nos teus olhos me diz estar apaixonada. Veja o beijo, o suor derramando, esquece o amanhã, hoje eu estou te amando. Estrelas vão brilhar no céu de madrugada, nos teus olhos me diz estar apaixonada. Veja o beijo, o suor derramando, esquece o amanhã, hoje eu estou te amando. Esquece o amanhã, hoje eu estou te amando. Se você quiser entrar em contato com o Giovanni, contatá-lo para algum show, ligue para 3195344827 ou 91185481. São esses telefones ou não? Isso, pode ser no 84419028, que é do Bruno Ferraz. Muito bem. Vou ligar diretamente para ele. Bruno Ferraz, é seu produtor. Isso, produtor. Muito bem. E pode estar em contato também com você pelo endereço geovanninunesmusicas.gmail.com Isso aí é a capa do Giovanni Nunes lá, o pessoal está entrando, tem o Facebook também, tem o e-mail, tudo o pessoal pode estar entrando e está lá curtindo o Giovanni Nunes. Ok, levamos a um rápido intervalo e já já voltaremos com Somos de Minas. Minas Gerais, ô Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, ô Minas Gerais. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enaspe. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacino. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br Ou pelo telefone 031-9888-7734 Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Música Sons de Minas. Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Sons de Minas. Sons de Minas. O programa do artista mineiro, apresentado a partir de hoje pela TV, TV CBH, TV Sete Lagos, de Sete Lagos e TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Amigos de Sete Lagos, amigos de Conselheiro Lafayette, amigos de Belo Horizonte, a todos aquele abraço. E a você que está nos assistindo pela internet em qualquer parte do mundo. Chegue-se a nós. Se é cantor, compositor, instrumentista, quer se apresentar neste espaço do artista mineiro, se inscreva pelo nosso site tvcbh.com.br Hoje nós estamos apresentando Giovanni Nunes, cantor e compositor sertanejo, que se apresenta ao lado do Augusto. Correto. Vamos ver aí o que vai sair, porque sertanejo, que a diferença de sertanejo para a música caipira e tal, Quem sabe vem com uma mais caipira, caipira mesmo, caipirão aí nas nossas roças, nas nossas roças do interior. O show hoje, Giovanni Nunes, é o sertanejo vestários que estão bombando hoje aí. Mas a gente também tem o caipira no repertório, sim, a gente faz também o caipira. Então vamos brindar aí os nossos telespectadores. Vamos fazer o telefone do Augusto? Música de raiz aí, pá. Bora. Música de raiz aí, pá. 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 Pode chamar Cansei de ser seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descabar as vezes Telefone Mundo não pode chamar Telefone Mundo Sucesso do trio Parada Noura, não é isso mesmo? Isso mesmo, correto Ok Apresentado aqui pelo Giovanni Nunes Que faz dupla hoje com o Augusto Você tem várias músicas autorais Você tem cantado, se apresentado aí Em algum lugar, nas noites de Belo Horizonte Tem várias casas de show O Mafunfo, a gente já apresentou no Mafunfo Caipirão A gente também já apresentou lá no Companhia do Cavalo Então são muitas casinhas boas que a gente toca Muito bem Então você também está convidado a valorizar os artistas mineiros Principalmente aqueles que estão começando a carreira Para isso é que foi criado este programa aqui na TVCBH Que hoje dá as mãos à TV Sete Lagos e à TV Conexão Gerais de Conselheira de Lafayette E juntos apresentamos este programa Brevemente, se Deus quiser Trazemos aqui Aqui ou lá Artistas de Conselheira de Lafayette e de Sete Lagos Se apresentando em sons de Minas Vamos dar aí o seu telefone mais uma vez para contato O Joane É, tem o 8441 que é o 9028 Que é do Bruno Ferraz A gente pode estar ligando diretamente o Bruno Ferraz Ou também pode entrar em contato Estes aqui estão valendo? Estão, estão sim Então é o prefixo 31 95344827 Ou 91185481 Aí você bate uma caixa com o Giovanni ou com seus parceiros E pode combinar com ele aí alguma apresentação aqui ou em qualquer lugar de Minas Gerais Correto? Correto, certo Muito bem, hoje o show é de graça aqui na TVCBH Na TV Sete Lagos e na TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette O Giovanni, o tempo corre aqui rapidamente Vamos para talvez a última música Ou penúltima aí O que você nos apresenta agora? A gente vai fazer então Pega, aperta, prende Que é do CD, né? Pega, aperta, prende É o nome do CD dele Pega, aperta e prende Ele é um funk nejo Aham Você pega, aperta, prende Mexe, rebola e vai delirar Você pega, aperta, prende Você sabe fazer o mundo enlouquecer Nas baladas, você se está com seu rebolado Não tem pra ninguém Dançando uma rocha gostosa Não quer mais parar Todos querem aprender Vendo você dançar Pega, aperta, prende Mexe, rebola e vai delirar Você pega, aperta, prende Você sabe fazer o homem enlouquecer Já me fala, todos querem aprender A rocha, a rocha, a rocha Com você desse jeitinho Que você sabe fazer Pegando, deixando Um homem enlouquecer Você pega, aperta, prende Mexe, rebola e vai delirar Você pega, aperta, prende Você sabe fazer Um homem enlouquecer Eu já aprendi Então vou te ensinar Pega, aperta, prende Vocês são delirar Mexe, rebola Até enlouquecer Até enlouquecer É com Giovanni Nunes Todos vão ter que aprender Já me falaram Todos querem aprender A rocha, a rocha, a rocha Com você desse jeitinho Que você sabe fazer Pegando, deixando O homem enlouquecer Você pega, aperta, prende Mexe, rebola e vai delirar Você pega, aperta, prende Você sabe fazer Um homem enlouquecer Você pega, aperta, prende Mexe, rebola e vai delirar Você pega, aperta, prende Você sabe fazer Um homem enlouquecer Muito bem É uma grande satisfação Que eu tenho Apresentar este programa E ver o entusiasmo Da moçada Que se apresenta Aqui Porque A mídia televisiva É pouco acessível Para a maioria Dos nossos artistas Grandes valores Que nós temos Temos aqui Mas que não tem A oportunidade De se apresentar Numa emissora Comercial Mas na TV comunitária Sim Na TV comunitária De Sete Lagoas Na TV comunitária De Belo Horizonte Na TV comunitária De Conselheiro Lafayette E aí eles vão Ganhando mais adeptos Adquirindo mais experiência E nós Mais audiência Então eu vou Agradecer a participação Do Giovanni Nunes Do Augusto Agradecer A audiência Dos telespectadores De Belo Horizonte De Sete Lagoas E de Conselheiro Lafayette Agradecer a produção Do Edvaldo Miranda E a direção Do Rafael E de me despedindo De todos vocês Eu deixo De Giovanni Nunes E Augusto Para encerrar o programa Simbora É um prazer meu Agradeço a vocês também Pela oportunidade De estar aqui apresentando Muito obrigado Vamos ir Fui fiel Augusto Simbora Vamos alterar Vamos mudar Vamos mudar Um pouco de Henrique Juliano Bora Aqui sentado Nessa mesa E só um copo De cerveja Minha companhia Essa casa Está tão cheia E parece vazia Sem você Comigo E hoje Está fazendo Um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando Um dia E um mês Foi a primeira vez Do que me prometeu Será que se esquecer De todos nós Pra nosso filho Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como eu pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou Sozinho Outra vez De copos Enchei Corço Azir Estou me tornando Um cara Solitário Fim Vai ser difícil Eu me apaixonar De novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludir Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos nós Nosso fracos Nosso filho Nossa pataneta Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como eu pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou Sozinho Outra vez De copos Sempre cheio Corço Azir Estou me tornando Um cara Solitário E frio Vai ser difícil Eu me apaixonar De novo O quê? E a culpa é sua O de novo De novo Toma